Tem 10 processos 48.538.81.2009.52. Proposta de metodologia para determinação do valor de ressarcimento devido aos estudos utilizados nos processos licitatórios de geração e transmissão de energia, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na P81 de 2013. Diretor relator, doutor Romeu Duterte Rufino. Eu só pergunto se quem vai fazer a apresentação técnica está aí, não? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Porque tem uma apresentação técnica, é importante, senão a gente deixaria para... Ok. Não, não precisa. Pode ir, só vou abrir aqui, mas pode ficar aí. Aliás, não seria justo com vocês, né? Ficar até agora e... Bem, a Lei 8.98795 estabelece que os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação, ressarcir os dispêndios correspondentes especificados no edital. Por sua vez, a Lei 9.42796 dispõe que é assegurado ao interessado o reembolso dos gastos realizados com o desenvolvimento de estudos ou projetos pelo vencedor da licitação de concessão de aproveitamento hidrelétrico nas condições estabelecidas no edital. Nesse mesmo sentido, a Resolução 393 e 395, ambas de 4 de dezembro de 1998, estabelecem que é assegurado ao autor dos estudos de inventário hidrelétrico que vierem a integrar programas de licitação de concessões o ressarcimento dos respectivos custos incorridos e reconhecidos pela ANEL, pelo vencedor da licitação, nas condições estabelecidas no edital, e que o estudo de viabilidade ou projeto básico escolhido pelo vencedor da licitação fará jus ao ressarcimento de acordo com o respectivo edital. Assim, o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta de metodologia para determinação do valor de ressarcimento devido aos estudos utilizados nos processos licitatórios de geração e transmissão de energia elétrica foi realizado no período de 18 de julho a 19 de agosto de 2013, a audiência pública 81 de 2013. O relatório, então, haverá uma apresentação técnica. Bom, boa noite. Vou falar aqui rapidamente sobre as principais contribuições da audiência pública nº 81 e apresentar as principais alterações na proposta de resolução normativa. Bom, a motivação dessa proposta de resolução é basicamente simplificar o processo, tornando o processo de ressarcimento de valores de estudos pelo preço e não mais pelo custo. Isso elimina a simetria de informações, incentiva a eficiência, possibilita o aumento na qualidade dos estudos. A resolução que foi colocada em audiência pública, ela propõe um critério de avaliação da qualidade, tanto para a geração quanto para a transmissão, o critério é um pouco diferente. Para a geração, era um critério de um pagamento de uma bonificação de 10% quando verificado os índices de qualidade. E para a transmissão, era um pouco diferente. Era similar ao serviço de transmissão. Era um valor fixo, podendo, em caso de imprecisões dos relatórios, ter alguns descontos. Tem essa pequena diferença entre a qualidade da geração e a transmissão. E também tem como motivação tornar o valor previsível, o que traz uma segurança para os agentes ao fazer os estudos. Eles sabem que eles vão ter aquele valor garantido, não mais passando pelo processo de fiscalização. Vou falar aqui tanto da geração quanto da transmissão. Primeiramente, para a geração, tivemos 18 contribuições, sendo que tivemos 8 acatadas totalmente ou parcialmente, e 10 não acatadas ou fora do escopo. Nas principais contribuições, das 18 contribuições da geração, tivemos 6 que foram contra a metodologia da regressão, por entender que a dispersão era muito grande, que não deveria ser adotada uma regressão. Tivemos algumas defendendo a manutenção da fiscalização dos custos, assim como é feito hoje. E tivemos algumas outras propostas unitárias, que acho que vou passar mais rápido, acho que não tem nenhuma muito relevante. Ah, tem uma sim, a baixa qualidade de estudos ambientais. Essa também se refletiu para a transmissão. Ela é uma contribuição que foge do escopo da resolução, que é basicamente uma alteração nas diretrizes, no conteúdo dos relatórios. A nossa proposta é encaminhar, pelo menos para a transmissão, para o Ministério, que é o responsável pelo conteúdo dos relatórios, para que ele avalie a pertinência dessas inclusões de alguns requisitos nos relatórios. Mas, para essa audiência pública, não era o objetivo dela. Bom, agora, com os principais resultados para a geração. Com relação à bonificação, que foi proposta na minuta anterior da geração, ela foi excluída, porque houve uma mudança na metodologia da geração. Deixou-se de utilizar uma regressão linear por métodos mínimos quadrados ordinários, que nem foi utilizada, e passou-se a pegar algumas faixas de valores. Uma curva, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, uma envoltória, em cima dos maiores valores encontrados para cada faixa de potência. Uma outra contribuição, até o Dr. Andrés sugeriu, na abertura da audiência pública, a utilização de outras variáveis, que não há potência, como, por exemplo, a área de drenagem, outras variáveis. Essa análise foi feita, só que aqui, a variável que encontrou o melhor resultado, continuou sendo a variável da potência. Até porque elas têm uma relação grande, na área de drenagem, com a potência. Foi incluído um dispositivo, prevendo a revisão periódica dos valores a cada cinco anos. Esse dispositivo também foi incluído na parte de transmissão. E a principal alteração foi a metodologia da regressão para envoltórios superiores, como eu vou apresentar nessa curva dos inventários. A curva vermelha era a curva da análise anterior, que era uma regressão linear simples. E agora são três faixas de valores. Uma envoltória dos pontos superiores das equações. Da mesma forma, para o estudo de viabilidade, só que agora foram duas faixas. Os valores ficaram um pouco superiores aos valores da resolução anterior. Torna uma atratividade maior para as empresas fazerem, possibilitando melhor qualidade. Agora para a transmissão. Foram um pouco mais, um número um pouco maior de contribuições. Foram 36. 116 foram acatadas total ou parcialmente. E 20 foram não acatadas ou fora do escopo. Dentro das principais contribuições para a transmissão, as que chamaram mais atenção foram essas relacionadas com relação à qualidade. Como eu falei anteriormente, para a transmissão é previsto um possível desconto em caso de imprecisão nos relatórios. Alguma das propostas vieram no sentido de alterar esse desconto, como a proposta de bonificação de 10% para os casos em que o relatório for considerado de boa qualidade. Ainda com relação à qualidade, foi solicitada uma melhor definição dos critérios para avaliação dessa qualidade. Agora com relação às equações propostas para ressarcimento dos três relatórios, que no caso o R2, o R3 e o R4, foi proposta a inclusão de outras variáveis nas equações, como por exemplo a extensão de linha, potência de transformação. No nosso caso, a única variável utilizada foi a variável investimento. De uma certa forma, ela capta a extensão de linha, potência, todas as outras variáveis se refletem no investimento. Assim como para a geração, as variáveis se refletem na potência. Também foi solicitada uma definição de critério de ressarcimento para relatórios elaborados por mais de uma empresa, o que não é muito comum acontecer, mas em empreendimentos grandes, como Belo Monte, Madeira, acontece de mais empresas fazerem o mesmo relatório, participarem em conjunto, montarem um grupo de trabalho. E também tivemos alterações, solicitação de alteração do conteúdo dos relatórios, que são aquelas fora do escopo que eu comentei anteriormente. Bom, dentre os resultados da audiência pública, para a transmissão, a decisão foi de manter o possível desconto de 10% e não o pagamento do bônus. consideramos mais adequado ter um valor definido e, no caso de imprecisões, ter um desconto. Até uma similaridade com o serviço mesmo da transmissão. Só que, de forma a incentivar mais a qualidade, nós alteramos um pouco as equações, colocamos valores um pouco mais atrativos nas curvas, fizemos um ajuste nas curvas, que permite que as empresas tenham mais recursos para fazerem relatórios de maior qualidade. Bom, foi estabelecido, como sugerido na audiência pública, o critério para ressarcimento de relatório elaborado por mais de uma empresa. E, assim como para a geração, foi incluído um dispositivo prevendo a revisão dos valores a cada cinco anos. Essa é a revisão mesmo da equação. A atualização monetária acontecerá anualmente. Agora temos a regressão. Continuamos com a regressão apenas com os novos dados com ajuste na curva. Essa é a regressão que relaciona o custo dos relatórios R2 e R3. O R2 é o relatório de detalhamento técnico e o R3 é ambiental, relacionados com o investimento. O R4, que é o relatório das substâncias existentes, ele é um valor constante, ele não varia com o investimento. A nossa proposta é que ele seja um valor fixo. que eu vou mostrar mais a seguir. Aí o R2 e o R3 foram divididos em duas equações, com base nos percentuais encontrados no histórico, no histórico de ressarcimento dos leilões. Temos aqui as duas equações. E, por fim, temos os três valores de relatórios. Duas equações para os casos do relatório R2 e R3 e um valor constante para o caso do relatório R4. É isso. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de resultado de uma audiência pública para estabelecer um normativo de valor de ressarcimento nos processos de estatórios de geração e transmissão. A competência está no artigo 3º, no inciso 19, da Lei 9.427, combinado com o artigo 26 e 28, também da Lei 9.427. A matéria foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º para o 3º da Lei 9.427. A minuta de resolução foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade, está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bem, aqui, na verdade, a apresentação técnica já resuma aqui a proposta de encaminhamento. Importante só destacar que, talvez, o ponto conceitual mais relevante foi bastante discutido, era a ideia se deveríamos manter o procedimento até então adotado, apenas aperfeiçoando, mas o princípio de auditar, de fiscalizar o custo que foi incorrido e validar aquilo que entende apropriado, ou seja, uma lógica de validar custo, ou se iríamos pelo caminho que aqui está prevalecendo, que é a ideia de estabelecer um valor regulatório. Essa foi uma discussão que fizemos no período que antecedeu até a abertura da audiência pública. Algumas áreas, participado do processo, entendia que deveríamos manter a ideia de validar custo, outras não. Eu, particularmente, entendo que não deve ser um valor regulatório e essa, no meu modo de ver, é a questão mais relevante que está sendo aqui alterada em relação ao que até então vinha sendo praticado. Então, como foi dito, recebemos várias contribuições acatadas em boa medida, algumas não têm a ver com o escopo do trabalho, portanto, não foram consideradas. E aí, o que resultou foi o que já foi resumido na apresentação técnica, tanto para o ressarcimento dos custos no que diz respeito à geração, como à transmissão. Então, talvez aqui não valha a pena eu passar aqui, porque eu acho que, se restar depois algum ponto, a gente volta à questão. tinha aquela história da bonificação dos 10%, que também foi avaliada, entendeu estabelecer um patamar mais apropriado para ter a atração de fazer os investimentos, mas não ter a ideia da bonificação. E na transmissão também, como foi explicado, a ideia em linha com a RAP teto e a parcela variável, também a mesma lógica. E aí tem um conjunto de gráficos, estou lá pelo item 23, que mostra o que também foi o mesmo que foi apresentado na apresentação técnica. Então, aqui, eu vou passar direto para o dispositivo, se houver alguma dúvida, a gente volta ao fundamento. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto por estabelecer a metodologia para a determinação do valor do ressarcimento devido aos estudos utilizados nos processos licitatórios de geração e transmissão de energia elétrica na forma da minuta de resolução anexa. Em discussão? Romil, eu queria detalhar um pouquinho mais. Como é que ficou essa questão de premiar o melhor estudo? Não compreendi detalhadamente. Eu vou, então, voltar aqui ao item 18, que aí eu passo aqui. Então, vou ler aqui o que está escrito. Com relação à bonificação de 10%, ao invés do desconto de 10%, do valor dos relatórios, referente à precisão das informações contidas nos relatórios, decidiu-se manter o desconto de 10% para o relatório que contém precisões nas informações dos empreendimentos em estudo, de forma a incentivar uma maior precisão das informações contidas nos relatórios, por ajustar o valor da base de dados utilizado, considerando o incremento de 10% na base de dados do valor ressarcido. Ou seja, eu mudei o patamar para ter um valor mais atrativo, ao invés de bonificar aquelas situações excepcionais, ou desconto aquelas que não atenderam à qualidade. Foi uma forma diferente que talvez tenha um resultado similar. Quanto aos percentuais de valor referentes a cada um dos relatórios, manteve-se a proposta de 35%, enfim, aqueles R2, R3 e R4. Isso aqui no caso de transmissão. No caso de geração, geração que está antes aí, deixa eu ver aqui onde fala do desconto. Talvez vocês possam me ajudar aqui no item 12, na abertura da audiência pública havia sido proposto o pagamento no item 12, de um prêmio de 10% aos desenvolvedores dos estudos de boa qualidade, a fim de estimular os estudos mais eficientes. Entretanto, tal possibilidade foi suprimida, tanto pelas contribuições recebidas, como pelo entendimento desse não ser adequado, uma vez que se passou a calcular o ressarcimento pela curva superior de cursos. Ademais, na minuta de resolução, foi aprofundada a explicação de quais estudos estarão abrangidos pela regra de transição, de modo a deixar claro que os desenvolvedores dos estudos que já tiveram seus estudos, seus cursos finalizados, não poderão optar pela nova metodologia de ressarcimento. Porque tinha lá na abertura a possibilidade de ele optar pelos dois. Então, essa questão que o doutor André coloca é a mesma lógica da transmissão. Quer dizer, mudou, pela curva que foi apresentada, o patamar de aceitar um nível mais alto para estimular um curso de melhor qualidade e não tem mais a bonificação. Ah, ok. Então, na geração não tem mais a bonificação. Mudou o patamar da curva e é isso. E é isso, é um patamar mais alto. É porque fica até difícil de coisa... Eu queria entender como é que era o critério para ferir, se a informação é boa ou ruim, mas isso sempre foi suprimido. É, foi porque ele mudou o patamar da curva e entendeu que é um custo mais atrativo, digamos assim, para que desenvolva o estudo de boa qualidade e aí tornou desnecessária a história da bonificação. Mas na geração continua, na transmissão continua, né? Não. Também não. Não, também não. É o que eu tinha lido. Aumentou o patamar e tem um desconto. É, tem um desconto. Quer dizer, fez a mesma coisa, né? Só que na geração não tem um desconto. Não tem. Só na transmissão. Agora, então vamos lá na transmissão. Como é que eu vou saber se eu vou descontar? Como é que eu vou aferir a informação do estudo, aí se ela for boa ou ruim, tem um desconto, não é isso? E qual que será o patamar de comparação? Em que momento eu vou saber se a informação é boa ou não é boa? Eu vou pedir a ajuda dos universitários aí, para me ajudar nessa explicação. Então, até nesse sentido, a gente entendeu o mais adequado, colocar o desconto e não a premiação. Realmente, para você premiar um estudo, é um pouco complicado. Porque a gente só leva a licitação quando a gente entende que o estudo está adequado. Se a gente entende que não tem qualidade suficiente, a gente solicita a revisão, ainda dentro desse valor, e pede. Quando a elaboração do projeto básico for identificada, ou nos estudos, ou na declaração de idade pública, alguma imprecisão nos estudos... A viabilidade. É, como por exemplo, às vezes uma reserva ambiental que não foi identificada no estudo, quando a empresa vai passar a linha, ela identifica. Ela vai trazer o problema para a gente. Ah, isso aqui é um problema que não estava identificado no relatório. A gente vai analisar. Tanto que esses 10%, o pagamento é dividido em duas faturas. A primeira, 90%, é pago imediatamente após a assinatura do contrato. E esses outros 10% é pago quando da aprovação do projeto básico. Que geralmente dorme em torno de um ano, um ano e meio. Ah, tá. E nesse momento você já teria condições de aferir todas as informações quando da aprovação do projeto básico. É, ele é mais na parte ambiental ou então na parte de... Agora entendi. Eu também, ele foi bem lembrado, eu esqueci de explicitar esse ponto. Que na verdade vai se pagar em duas etapas exatamente porque os 10% serão retidos para, na hipótese de... É que se o estudo for considerado que não é bom, vai se reter os 10%. Então até a aprovação do projeto básico já vai se ter todas essas demandas levantadas. Emergiram, né? Em comparação com viabilidade. E corrigido, né? Claro. Sim, corrigido. Que aliás, essa era uma outra deficiência da norma que hoje está vigente. Que a forma de corrigir, atualizar ou remunerar era absolutamente inapropriada, inadequada. Então aqui também resolve isso, que é tudo isso atualizado. É o IGPM que ficou? Qual é o... É o IPCA. É o IPCA. Ok? Então em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Fala desculpa. Edvaldo, por favor. Mas o relator, o diretor-geral atrapalha. Bagunça aí a sequência, né? Voto com o relator. Também voto com o relator. É a mesma coisa. Estava acostumado a votar depois do rompio. Então eu não vou votar de novo, mas procuramos que a diretoria decidiu por estabelecer a metodologia para determinação do valor do ressarcimento devido aos estudos utilizados nos processos estatórios de geração e transmissão de energia elétrica na forma da resolução em anexo. Próximo item.